Após 25 anos, moradores do bairro Pedra 90, enfim, receberam uma boa notícia. Sem dúvida nenhuma, é a realização de um sonho de mais de 80 mil habitantes aqui. Porque, nossa, você vê que o nosso bairro cresceu, o nosso bairro está hoje muito bonito, o nosso bairro está todo asfaltado e a regularização de ar só vem para enaltecer mais ainda a riqueza do bairro. A felicidade estampada no rosto e nas palavras de Davilson Barbalho foi durante o lançamento do programa de regularização fundiária nas áreas urbana e rural, na noite da última quarta-feira, 25 de outubro. Segundo o governador Pedro Taques, a realização do programa só é possível com a parceria do Poder Legislativo. Graças à parceria com a Assembleia Legislativa, o deputado Botelho, nós estamos, neste evento aqui, lançando o programa do Intermate no Cinturão Verde para regularização fundiária. Conforme o presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso, Cândido Teles, o trabalho será realizado em duas etapas. O primeiro se resume ao levantamento dos lotes e o segundo, a entrega dos títulos. Hoje nós vamos traçar aqui a metodologia, vamos iniciar o nosso trabalho, depois vamos quantificar efetivamente quantas pessoas são necessárias para que a gente possa agilizar a entrega desses títulos. Segundo o presidente da primeira etapa do bairro Pedra 90, Marcos Baiano, a articulação teve início na Assembleia Legislativa com o deputado Eduardo Botelho ao assegurar recursos para a elaboração do programa. E o Pedra 90 foi contemplado com 7 mil títulos de toda a região do bairro, o lançamento com 7 mil títulos no bairro Pedra 90. Então é muito importante para essa comunidade que vai ter a sua dignidade de ter um título que tem reconhecimento hoje no cartório e já vem autenticado só para ele fazer a escritura e se ele precisar um dia com a dignidade e precisar de algum recurso, ele pode fazer empréstimo, pode fazer tudo. O programa que será executado pelo governo do estado começou a ganhar corpo na pauta da discussão da Cuiabá dos 300 anos. Nas primeiras reuniões de lideranças de bairros com o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, ficou definido como prioridade a regularização fundiária. A partir daí, o parlamentar deu início à articulação política para efetivar a proposta. É um sonho dessas pessoas aqui, há 25 anos que existe bairro, que existe Cinturão Verde, mas eles não têm um título. E esse trabalho, essa parceria da Assembleia Legislativa com o Intermato e o Governo do Estado, nós vamos poder propiciar esse trabalho que vai dar a escritura definitiva dos lotes urbanos e a escritura dos terrenos do Cinturão Verde aqui do Pedra 90.